Agora vamos entrar nos desfiladeiros. Que bonito! Bonito, bonito, são os colhões a bater no pito. Olha que é bonito. É bonito. O Elf. Já pôde-me assim. A pão de sinéria. Lá fora está um frito. Lá fora está um frito. Lá fora está um A poção está um frito. Interdecer nas montanhas, nos desfiladeiros, nos picos da Europa. O que é? Olha o que vão ali. Olero Kiko. Olero Kiko. Olero Kiko. Olero Kiko. Olero Kiko. Olero Kiko. Olha, anda um bocadinho para trás para eu descarregar água aqui na sarjeta. Olero Kiko. 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL